E a madrugada foi de pânico aqui na capital. Um ônibus da linha Herdeiros foi incendiado na zona leste de Porto Alegre. Bandidos armados tiraram os ocupantes do veículo antes de colocar fogo. Os coletivos da linha não circularam. Os moradores acordaram com um ônibus em chamas. O fogo tomou conta do veículo que foi completamente destruído. Está quase esperando fogo na casa dos vizinhos. As marcas do incêndio ficaram no asfalto. O ataque aconteceu na rua Ernesto Liscano, no bairro Agronomia. Dona Magna não conseguiu mais dormir depois do susto. Bom, quando a gente acordou, eu acordei com os gritos, né? Desce, desce, era o cobrador e o motorista para descerem. Descer a gente viu a correria. E aí eu ouvi os gritos do vizinho do lado, assaltaram o ônibus. Nós tocaram fogo. Quando a gente saiu aqui, já estava em chamas. Foi muito horrível. Muito. De acordo com a polícia, quatro homens participaram da ação. Motorista, cobrador e três passageiros estavam no coletivo, mas não ficaram feridos. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram de Uber. Os homens armados expulsaram os ocupantes do ônibus e depois colocaram fogo. As chamas se alastraram rapidamente, tomaram conta de todo o veículo e também atingiram a rede de energia elétrica, deixando algumas casas sem luz. Houve vazamento de combustível na rua e o fogo atingiu um carro. O automóvel pertence ao cliente de uma mecânica. Por pouco, as chamas não chegaram a outros veículos estacionados. Foi uma coisa muito desesperadora. A gente nunca tinha visto uma tragédia dessas aí. A tranquilidade da gente foi que não houve morte. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Os indícios apontam para vandalismo. Este foi o terceiro ônibus incendiado da linha Herdeiros. A circulação de coletivos pelo local foi suspensa. A Brigada Militar disse que vai reforçar a segurança na região.